...debaixo de duas toneladas de pedra! Hummm, isso seria impressionante! Considerando que eu ainda guardo as mãos dele num pote! Não diga essas coisas! O mestre está de volta e temos que manter tudo organizado! Música Sujo! Sujo! Você está espalhando lama por toda parte! Toma um pedaço, mestre! Sei que é o seu favorito! Toma um pedaço, mestre! Sei que é o seu favorito! Pare de se mexer! Assim eu não consigo esfaquear! Fique parado, mestre! Para a incineração! Para a incineração! Fique parado! Fique parado! A dor é um mestre eficiente! E eu quero aprender suas lições! Você parece famoso, mestre! Por favor, pegue esses petiscos! Cobre pela bagunça, mestre! Eu vou ao bom! Deixar meu chão como sujo de sangue! E... Como ousa! Deixar cair farelo no meu chão! Corra! Coa! Opa! Opa! Atenção! Opa! 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 A quinta do palácio fica logo adiante. Você vai encontrá-la bem mais protegida do que as partes inferiores. A quinta do palácio fica logo adiante. Paz! Ou não.